Certo, antes de começar aí o vídeo dessa final que foi extremamente foda, só passando aí pra lembrar que essa final foi uma MD5, tá? Vitória por mapa, e sim, chegou no último mapa, essa final. Nesse vídeo eu vou estar mostrando nossa visão de sobrevivente, né? Eu gravei todas as partidas, a nossa comunicação e tal. E é isso, cara. Fiquem aí com o vídeo. Jogamos muito, muito bem algumas partidas. Teve uma em específico que a gente jogou meio com o pé, né? Que foi a de Contra o Blight do E.Jason. Ele também jogou monstruosamente bem, cara, não errou nada. E é isso, cara. Fiquem então com a grande final. Aí, se você também tiver com alguma dúvida sobre como funciona a pontuação, regra de perks e etc. Porque tem muita perk banida, regra de item também. Vou estar deixando o Discord do campeonato da Sinners League aqui na descrição do vídeo. Então, quem tiver dúvida, é só ir lá no Discord. Vai estar tudo certinho lá, o PDF com as regras e tudo mais. E é isso. É agora, hein? Se eu der pronto, já era. Caralho, isso foi uma ameaça? Tá pronto, hein, ninja. Eu coloquei o ferente. GG. Ganhamos. Tá vazando aí, safari. Que? Eu tô com a superação do vídeo. Aqui não. É sim. Vai respirando mix, pá? Isso chama só respiração de família. Caralho, ninguém tá fazendo barulho, não tem nada aqui. Vou botar superbonho na família aí também. Nossa, eu acho que a igreja não tá vazando aqui. Que eles tão potente aqui. Bom jogo, gente. Pra cima. Que verso. Pra cima deles, Cafulio? Aí em cima é melhor. Bora, guys. Pink safe. Todo mundo é seis? Todo mundo é seis. Desço três. Corrupt nove, tá? Tá. Já era pra ter brincado, hein, mano. Você escutou corrupt aí ou... Não. Corrupt... É três... É um twins. É um twins. É um twins. Três tá... Três seis tá open. Charlotte tá nove. Eu tô no seis, tá? Cada tower vai tacar o vítio em mim, eu acho. Não, tá em seis. Tá no seis, tá. Rains aberto seis, dois cinco. É, arruinar literalmente no cinco. No meio do mapa. No meio do mapa. No meio do mapa. Ela me viu na check também, mas ele não pega ainda. Tira, tira. Tira, tira. Eu vou lá pro um, tá? Cadê o Charlotte? Tá comigo no quadro. Tá no caveira. Tô tirando totem, tirando totem. Vou pegar a check mesmo. Peguei gente do uns. Tá, só vem, só vem. Tá, o ring vai sair agora. Nossa. Sem ring é muito mais fácil. Vou tomar hit. Voltando seis. Tá pro sete? Aham. Vou tentar tankar pro caveira, Vitinho. Caveira, tô na história dos cinco, mano. Tira, eu tô na single dos sete. Consegue entrar, Locker? Consigo. Tá aqui? Uhum. Nice. Nice. Caveira, eu vou por dentro da tower, tá? Vou subir lá em cima, tem o BL. Charlotte tá quatro, chegando aí, tá? Tá. Eu tô em cima da tower. Vizinho, eu tô seis em geral. Ela tá em frente à tower. Em frente à tower, chegando nove. Tá onde, senhor? Eu tô dois. Ele subiu o tower. Os abelos, pum. Perfeito. Pode buscar o kit aqui, se quiser. Quarenta. Não, não, não. Eu tô... Eu tô com em chase. Tá em chase. Do lado. Alguém tireu o fighting já? Já. Já tirei o... Ah, migui, vou? Não. É. E puxou o Vitinho, tá? Tô no 1 com ele. Tá. Qualquer coisa dá CDX no... Eu precisava de tank, mano. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Você ainda dá check agora. Não, eu caio. Não deu pra chegar. Cuidado, força locker da check qualquer coisa. Não, não tá com o Vitinho. É, força locker, força locker. Força locker, força locker. Tá bom. Mas eu acho que ele chega aqui. Vou curar o caveiro. Mas aí me levanta, pô. Vai pegar o seu. Vem me levantar, vem me levantar, vem me levantar. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Sim, ele vai dar catch em mim. Perfeito, cara. Tentar dar um double hill. Tô quase que pra cá. Não conseguiu me dar catch. Perfeito, perfeito, perfeito. Dá pra me levantar. Tá voltando aqui. Tá voltando aqui. Tô me curando na check mesmo. Eu vou tentar tankar pra um de vocês. Fechou, eu vou ficar com o meu gen, tá? Tá indo no caveira. Eu tô indo, caveira. Nice, se caralho. Vamos. Consegue se perto da check. Um crackato, ninja. Um crackato. Calma, é que ele tá vindo, caveira. Eu vou ficar com você, vou ficar com você. Sério, eu tô indo com o tu na check, tá? Tá bom. Tá, ele tá com a gente. Eu tô com caveira pra ajudar ele. Eu tinha reserva. Tá, eu vou campar a palha, Chico. Só drop se ele... Usar esse kit em você. Drop best. Nice. Trocou, eu vou entrar no locker. Aqui, trava aqui. Aqui, trava aqui. Ok, travei, travei. Quer pegar um, Sério? Sim, vou pegar. Tá, saindo. Você vai puxar onde? Eu tô indo lá pro 6, tô indo lá pro 6. Tá, peguei 4 aqui. Tô no caveira? Não, tá com ninja. Não, 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 tá comigo. Reseta o caveira aí, Sério. Caveira, vem puxando um aqui. Um, tá, tá, tá. Tá, ô ninja, quando ele puxar o Vitinho, eu tô contigo, tá? Não, não, não. Eu fiz um path em torta, eu vou cair 3. Tá. Droga. Vou pegar o Gen da Tower. Quanto isso. Cara, a gente só tem info do Corrupt até agora. Sim. Peguei o Gen da Tower. Corrupt ring que saiu. Deve ser do Change Gaming. Não, no edge, no yacht, não pode. Ah, enganchou o meio do mapa. Tamo em dupla aqui no... Ah, o ninja, onde ele foi? Tá indo vocês na dupla. Tá, voltou. Voltando, voltando. Eu vou... No meio do mapa, ele tá indo, parece que... Não, não, não. Voltando o gancho. Tá aqui no gancho, tá aqui no gancho. A Gen da Tower tá 30, tá? Tá, eu tô próximo do seu. Tá 60, não. Ele tá vindo pra mim, quer ver. Ele parece um... Não, 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 voltou. Soltou o Vitor. É hora de você salvar, cara. Ele vai acompanhar em mim. Ele vai acompanhar em mim. A Gen da Tower tá 50, tá? Só aceitei o Vitor, só aceitei o Vitor. Deixou. Conseguiu o check ou você ficou 1? Ele virou... Ele tá indo pro 6, ele tá indo pro 6. Ah, ele parece que vai comitar em mim. Parece que vai comitar em mim. Deixou. Caveira, pega o... Tá comigo no 6, comigo no 6. Aham. São quantos segundos? 20. Tá, mais 20. Toma aí, segura o máximo, segura o máximo, segura o máximo. Eu tô 3 na... Foda se ele ver sua hora. Tá, 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 tá. Tem pallet God, basicamente. Você poupa 1, Caveira? Eu vou tentar chegar na check, mano. Eu tô no... Passa, que hit. Tá, pode tirar o Vitinho, pode tirar o Vitinho. Tô tirando. Acho que eu cabe na popa, mas eu vou precisar do reset, eu não sei. Vem, vem tower, vem tower, vem tower. Eu tenho um camara. Tá, eu atiro. Te reset na tower, tem que ser. E minha caixa caçou ainda. Engaixou no meio do mapa, mesmo gancho. Qualquer coisa eu vou entrar nesse canto aqui. Tá, tem o G no 7. Ele tá indo pra direção à check, à Charlotte. Sem visão por enquanto. Tá, gerador 2, 5, 7 e 9, tá? Tá, eu vou pegar esse 7. O Vitinho veio em mim na check, ele sabe de mim. Tá, eu vou ativar o camara, tá, pega 7, sorry. Dá uma volta. Dá uma volta de novo, Caveira. Tem que forçar a locker, qualquer coisa? Mano, posso fazer o save do ninja? O Vitinho tá aqui. O Vitinho tá aqui. Não, 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 eu só ativei o camara, só ativei o camara. Eu tenho 9. Me ajuda aqui. Calma aí que talvez ele... É, comitou em mim 9, tá? Ganhei um pouquinho de tempo com o camara pra rushar o gen ali. Eu tô no 7, hein, gente. Camara metade, tá na metade. Quebrou a palite do 9. Eu vou puxar, vou puxar, pra ele perder tempo. Tá comigo 9 ainda? Não tem info. Dá pra me ajudar aqui, gente. Ah, comitou em mim no... Vai 7, vai 7 com o ser, só vai 7 com o ser. Eu vou tomar hit. Ô, Caveira, me tanca 6, me tanca 6. Eu tô atrás do Rei Leão, atrás do Rei Leão, pela parede. Quarenta. Jungle do 6, jungle do 6. Eu tô no ar de jungle. Vou entrar locker aqui, locker, locker, locker. Cinco, hein. Tá, caixinha, completa. Agora é o seguinte, rapaziada, a gente vai pro pau gen e separa que pode ter no edge. Fechou. Caveira, eu vou ficar nessa palite god aqui, eu não tenho visão dele, tá? Tá, não, 7, 7, 7, tem no 7, tem no 7. A gente pode, a gente pode. Eu tô no portão do 6, tô no portão do 6 já. Tá. Tô afundando o W pro 4. Eu tenho uma elite pra usar aqui ainda. Tô abrindo o 6, pode ter no edge. Hum, sim, tem no edge, tá cometendo em mim. Tá cometendo em mim. Ele tá muito rápido. Tá, vou dar uma olhada aqui no check. Eu vou ver se consigo cair pelo sorry. Não, não. Caralho! Eu vou ver se consigo cair pelo sorry. Tá no 4, no 4, eu vou atirar, vou atirar. Tá, eu tô segurando o bitinho. Tirando, 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 tirando. Tá, eu não caio ainda. É no 4, do lado da junk, o sorry tá lupando. 6 tá open. 6 tá open. O palite no check. 6 tá open? 6 tá open. Tá, quando tirar eu vou afundar meu W. 70, 70, totem. Mais um pouquinho, sorry. Eu chego, eu chego, relaxa. Tirei, tirei, tirei. Só vem direto. Não tomou, só vem, só vem. É 6, 6, 6, 6. Pega a hatch, pega a hatch ninja. Eu abro o port no do 9. Vai hatch ninja. Hatch, tá, tô indo, tô indo. Tô indo hatch, tô indo hatch. Não, não sai, não sai, calma, calma. Tô chegando agora, cheguei, cheguei. Chegou? Sai. Nice, gotscape! Bora, bora, bora. Jesus Cristo, que bola foi essa, mano. Foram dois ganchos, né? Era um Clown que você queria? Tá, então, mano, eu não quero nem... Eu não vou nem abrir o jogo, velho. Bora, porra. É, two play, tá aí? Força de pinnace. Ah, era um... Caralho, mano. Não, porra, eu vou até... Tomar um ar. Bora, então, velho. 7 hooks ou menos pro My Spirit de Maidon. Uma nurse. Volta aí. Maidon? Também. Tá safe, hein? Tá, não dá pra... Não, mas é que... Se eu fosse nurse, seria o Pumcum, eu acho, cara. Sou da Reddy. Na verdade, o SMS também joga de nurse, cara. O que eu falei, ele jogou contra... Não, contra Flamengo, foi o SMS. Sim. Contra a gente também, ele jogou de nurse. Mano, a gente só precisa lembrar da play lá, que a gente tava fazendo treino. Dá um abraço na parede. Não caiam na cheque. Nice, bora. Pings perfeitos. Bom, três. Três. Vamos ver se é a Spirit or nurse. Corrupt três. Seis tá o Pings. Tá, três e dois fundos corrupt. Cinco barra seis. É uma Spirit, ela tá no dois já. Ok. Indo lá pro um. Dois Stealth, três barra seis. Ainda. Vou pegar o seis aqui. Ah, foi um? Tem, o Totem dele tá no seis natural, tá? Não tenho mais cinco. Tá. Ele corrupt, sabe que tem corrupt no um ali, mano? Cara, eu posso ir lá ver. Vai passando, se é décima. Eu acho que ela vai me achar, tá? Ela vai me achar. O Totem dela tá natural. Eu posso tirar o Totem dela, quer ver? Tá open, vou pegar. Deixa eu vou lá pro sete. Ah, ela me achou, me achou no seis. Peguei um. Eu vou tirar o Totem, tá? Tem a Rainha. Eu vou ir pro três, na escavadeira. Face pra mim. Peguei quatro. Peguei três. Eu vou voltar seis, mas depois eu volto três de novo. Tá. Vou usar a caixa pra garantir um de novo. Sai, Urim. Nice. Tô indo pro dois. Não pinta lá. Consegue voltar e morrer três? Vem me, vem me. Vem me. Alergou? Tá. Ok. Nice, tá cinquenta. Resetando, resetando. De boa. Nove, hein, Caveira. Nove e oito, mano. Preferência nove. Eu tô no seis, na... O jungle drop quase. O Ninja, vem quatro comigo. O quatro comigo. O três, ele quebrou. Eu tô indo. Pega a Ray Leão do cinco. Pega a Ray Leão do cinco, que é o melhor. Eu popo e ajudo. É, me ajuda aqui. Nove. Tá, eu vou ter no futebol dois. Tá. Dois é uma jungle. Nove. Pode ir cinco com o Ninja, o sério. Hum, cara, o meu shift morreu, dei slow. O Ninja, você é BT? Eu sou. Tá. Vou preparar o seu já. Tá, tá uns trinta. Trinta ainda, pegou. Será que é base? E se for, dá qual que eu vou botar. Não, 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 não. Tá. Eu tô preparando o save, tá? Eu tô preparando o save, tá? Vou lá, Poita. Tá, ele... Acho que ainda tem um trigem aqui. Tá vindo pro cinco, tá? Vai popar o gen. Tá na check. Salvando agora, tá? Agora, agora, agora. Pode salvar, ele tá chutando o meu gen. Tô no gen do esse. Salvei. Tem pop. Tá voltando pro gancho agora. Pega a dupla, Ray Leão. Dupla, Ray Leão. Tô chegando. Hum, acabou besteu, né? Só vou cair e canto aí. Hum, a gente não popa. Você tem camara, você tem que... Pegou, eu tenho camara. Perfeito, tá? Tô no gen do oito, tá? Sessenta, já. Ele vai dar outro pouco. Lançar o máximo que puder aqui. Tem. Próximo save dá pra popar, ninja. Dei pra livre. Ficou oitenta, já. Não precisa ativar a insta, não, tá? Não precisa ativar a insta, não. Aham. É bom esperar. Tá, ele tá em cima do Ray Leão esperando o save passar. Tô frente com ele, cara. Espera aí que eu vou passar pelo... Lá pelo 6, lá pelo 6. Tá, eu tô chamando a atenção dele aqui. E tô indo pro gancho. Daqui a pouco eu ativo o camara. O cara de você não tomar um phase, você... Não, não vou tomar. Tá. Não, toma. Ele me viu passando no 6,3 já, tá? Você viu? Tá. Aham. Ele sabe que eu tô chegando perto. Ele não quer que eu clique no gen, cara. Ah, eu posso ativar o camara já, já? Ativa, ativa. Ativa, tá. Eu vou ativar agora, tô chegando no gancho. É, vou desistir do gen, tá? Chegando. Phase, phase pra mim, ativa o camara. Ativa, ativa, ativa. Eu tô papo ex. Ele percebeu que foi camara, tá? Provavelmente ele já percebeu. Eu consigo passar e dar um 4D people, talvez, tá? Peguei o gen de 5,9. Já vou me posicionando no 4D people. Ele tá no raidão ainda. Não tenho visão. Phase. Ninja, vai forçando o gen do 3, se tiver, mano. Ah, ele vai me acertar, ele vai me acertar. Fechou. Você consegue se curar, né? Eu consigo me curar mais uma vez. Sim, ele tá voltando. Largou, largou, largou. Tá, eu acho que dá pro ninja. Se ele me salvar, eu vou pôr 4D people aí, gente. Tá, 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 tá. Vai ter que ser double save, né? Tô indo. Sim. Tô indo. Acabou o camara, acabou. Tô indo, tô indo, tô indo. Se ele irritasse o salvador, tá? Mano, talvez ele vai me bater. Ah, tá, eu consigo salvar e dar 4D people. Não bateu, não bateu. Quer que ele me irrita? Bateu. Eu vou tentar tacar uma pra você. 4D people, Caveira. Caveira, vai 7. Tá, Caveira, só pega a distância. Pega a distância, pra safe. Acho que ele vai trocar o túnel, tá? Ele não vai no Caveira, não. Aham. Pegou o ninja. Não tem gancho pra mim, tá? E eu tenho o Deliverance. Perfeito. Tem um gancho na escavadeira ali. Cuidado, Vand. Cara, o gens é 1, 2 e 3? É 5, 2 e 3, né? Sim. Não tem info dele, tá? Tem que salvar e tirar daí, cara. Ah, ele tá campando. Não, aqui acaba. Dei mó volta, cara. Tem que pegar o 3 aqui. Se pá, ele me pega, tá? Se pá, ele me pega, tá? Tá. Pegou, pegou. Cara, eu acho... Eu acho que eu vou ser enganchado o 3. Eu vou ser enganchado o 3. Ah, ele chega, ele chega. Chega, chega, chega. Não tanca, não tanca. Chega e eu salvo. Eu salvo. Eu tenho Deliverance. Mas se quiser me salvar... Você tem conseguiremos? Tenho tempo. Tá. 3, 8, 6. É, DH e Lucky Break. Pode salvar, Caveira. DH. É pra mim, é pra mim, é pra mim. Ah, nossa, eu não tenho nada aqui, né? Vou pegar o 3. Ah, o DH não saiu. Bem na hora. Sim, tem que jogar ele mais longe. É impossível andar aqui, cara. Se ele me ver, ele vai vir... Não tinha como sair. Vai enganchar 4. Ele vai pisar 3 direta, se for. Sim. Ele tá indo andando pro Rei Leão, por enquanto, por divisão agora. Esse é Fresh, tá certo. Pra ser, pra ser, pra ser. Sim, ele sabe de mim. Fez pra mim. Peguei 3 de volta. Vou ter que ir lá pro 8. Vai comitar full ou seu, eu acho, tá? Sim, ele vai comitar. Ele sabe que se ele pegar, é já. Eu vou lá... Vou dar acabar. Tá 50 já. Hum, give one, give one, give one. Give one? Então deixa o peraniche. Joga 5. Ele me achou 3, me achou 3. Tá, tô curando aqui o ninja. Eu pop 3. Tem 10 pontos no momento. Sim, não pode dar hook, mas não. É... Posso pegar o Rei Leão com o Caveira? Vou pegar reset. Cadê você? Só não sei. Acho que ele vai me dar hit agora. Ele me viu chegando no gen, mas... Foi o face pra mim, mas... Deixa eu ver. Tá, ele tá comentando em mim, por enquanto. Vamos pegar no 3. Ligou, 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 ligou. Ele veio. Cheque, cheque, cheque. Pra mim, pra cheque. Tô no gen do 3. Tá 20, aham. Se quiser vir aqui, ô, senhor. Tá indo. Tá no hit, tá indo lá pro fundo do mato. Acho que ele vai cometer infinites. Também, acho. Não, voltou, 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 voltou. Voltou? Pra ele. Então eu nem vou pra esse gen do 3. É, só se escalando, senhor. Mano, eu vou pegar... Eu vou forçar o Rei Leão dos 5, velho. Tá, consegue me curar aqui, alguém? Ah, ele me achou. Tô no praxado. Já achou? Vou pegar 3 de bola, então. Quem é a Adrena? Ninguém. Ah, meu Deus. Tô indo pro 8. Tá quanto, gente? Tá 90, já. Tá. Tô. Nossa, tinha nada aqui, cara. Eu vou ter que ficar só os... É, fica calando, fica calando. É, portão 7. Calma, o ninja morreu. 9, 9, 9, 9, 9, 9. Uh, caralho. Tá, ô ninja. Eu vou me esconder, tá? Vamos dar... Vamos tentar... Não, fica aí. Fica no gen, fica no gen. Ele vai botar no 9. Fica no gen. Aham. Espera ele fazar pro Caveira fazer o save. Aí você popa na cara dele. Tá indo popar o gen. Tá, espera ele fazar e Caveira salva. E você popa. Popa, popa, popa. Pode popar eu acho já. Ah, vou Caveira. Ah, eu tenho um DS. Eu posso forçar cat, tem um DS, hein? Ele tá voltando, tá voltando, tá voltando. Ele só não... Ah, eu vou abrir 7. Eu vou abrir 7. Tá. Sim, ele tem que vir pra mim. Eu vou forçar um cat. Tô abrindo 7. Se ele vir em mim, eu faço... O Seree tem 10 com um breakable, tá? Não força a locker, Seree. Não força a locker. Ele me pegou ali, me pegou. Tem que levantar o ninja. Não, não, vem... Empata, não empata? Vem 7, Seree. 7, 7, 7, 7. Não arrisca. Na verdade, não. Não, eu preciso escapar também. Você precisa escapar? 14 a 14. Tem que salvar o ninja. Cara, não tem nada a perder. Eu vou lá. Eu tô me arrastando aqui, mas... Sim, tenta sumir. Não sei se vai dar, porque eu tava tentando me resetar. Ah, ele me achou, ele me achou. Você achou? Ah, o gancho do... É, eu tinha que escapar. Por um ponto. Não. Era por um ponto. Não, não. Já era, já era. Não sei se eu tenho um chateu. Uma kill já era. Tô com 7, não é que eu fiquei. Já foi, porque ele resetou. Ele revezou os ganchos, mas nos jogaram muito com isso. Tá bom. Tá, a gente vai de server de novo agora, né? Sim. Perfeito. Então, com a folha, ele entra na partida sabendo os ganchos que ele precisa. Melhor cenário. É. X, X caveiro. X tudo. Check. Insafe. Boa sorte, Ress. Bora. Bom jogo. É... Corrupt 1. Corrupt 3. Não tem gino na check, tá? Achei o totem, tá aqui no 3. Eu vou ficar check ainda, tá? Totem tá nas torres. Não quero passar por... Flash tá vindo 3. Pode go. Pode go 3. É, ele me viu check. Não, me viu 3. O totem tá nas torres, tá? Ok. Vai, gente, um 3 pra mim. Deixa eu ver se tem vindo 4. Tô puxando check. Vindo 4 ou outro. Peguei os 7. Tira o totem das torres lá, ô ninja. Eu tiro. Oi, não tô indo, não tô indo. Hum, eu caio bem rápido, hein, mano. Vai, cadê ele? É você indo, eu acho. Tá. Peguei 6 caixa d'água. Ele foi 3, foi 3. Só tem. É. Alguém me reseta 4 ou 7? Eu tô indo botar ele. Ah, tô voltando o check. Tem pallet? Não. Tem pallet no 1. No 1 tem. Tá. Tem um lit aqui, não sei. Vamos ver. Tô indo o 7, tá? E você? Ah, ele largou. Largou, foi 4. Cara, é... Esse reseta, né? Voltando 1, voltando 1, voltando 1. Tá. Vai ficar comigo na check e... É, eu não tenho muito o que fazer. Vou de 3, mas... Tenta não cair base, mano. 3 sem pallet. 3, não. Tem? Vou ver se eu consigo usar. 3, 2. Nossa. 9 tá 30. Ah, não deu. E a... Talvez ele chegue base. Não, não foi. Tá 2 gens, eu acho. 4, 9. Ah, o Totten tá na história, mano. Eu vou pra... Ô, Caveira, tem gen no 4, 1, tá? Ele foi lá que eles são ao 6, primeiro? 6, mais 5. Ele tá vindo pro 9, ele tá vindo pro 9. Tá. Me viu, fadigou no meio do mapa, voltou. Perfeito. Eu vou dar uma parecida. Tá indo pro 7, aparentemente. Nossa, deu um abraço nele aqui. Hum, vai tentar hit me? Ahn, pega não, pega não, pega não. Tá campando meio... Vai passando pelo 6, vai passando pelo 6. Acabou com o Hulk, chegou agora. Tem que passar nós dois juntos. Sim. Tá, eu pago pro 9 e pego 6. Eu passei 4 já. Ele vai querer hit aqui, velho. Fechou. Vou tentar salvar, mano. Tá bom. Ele tá aqui no 9 com o Caveira. Ah, só pra ganhar tempo que eu tô voltando. Voltando o gancho. Uhum, eu salvo. Eu acho que eu tô morrendo. Foi reto. Eu vou tentar chegar no meio do mapa, mano. Fechou, eu vou ficar nessa pallet aqui. Vai turnar lá o ninja, tá? Vindo pra mim, vindo pra mim. Eu vou tirar o totem. Tá, tem gente 5 e 4. Peguei o 4. Tô tirando o totem da totem. Ok, eu cheguei na pallet do meio. Ninja, eu tenho o que de protect? Nada. Tá. 30 a 6. Eu posso te dar um for the people, mano. Relaxa. Quando você sair de novo. Onde você tá, Caveira? Eu tô aqui no quartos. Ele veio pro meio do mapa? Sim, tá doido certo. Eu vou tentar... Nossa, ele foi lá pra main build, mano. Eu vou ficar no passinho. É, ele deu um hit em mim, cara. Esse ele vai ter que resetar, eu acho. Sim. É, volta o gancho, tá? Tô não fazendo o gancho, não tem que ver. Reseta eu, porque eu tô aqui. Tô vendo ele parto do gancho, mas tô sem visão dele agora de novo. Ele veio procurando reset. Fecha. Fechou reset. Cara, eu posso salvar o... Pera, volta o gancho? Volta o gancho, volta o gancho. Cuidado, Caveira. Vtei a Caveira vande? Eu vou precisar de ajuda, cara. Não, não, ele voltou aqui. Ele tá em frente o gancho. Parou, parou em frente o gancho. Eu vou, tô sério. Se estravar pra mim, assalva. Tá quanto um, Caveira? Tá 20. Cadê ele? Cadê ele? Tá no seu gancho, tá no seu gancho. Tá aqui, tá no seu gancho. Tinha saído. Vai ter que ser insta. Vai ter que ser insta. Assalva, 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 assalva. Foi num, foi num, foi num, foi num. Vou levantar no vande. Tá bom, também. Cuidado, cara. Não vou ter sprint, tá? Deu o tanque pra você ir. Não, não precisa não. Ah, pode ser. Ele veio por fora, velho. Tá, o kit tá fuu ainda, mano. Ele tá vindo pra mim? Não, foi pra você, vande. É, eu tenho que forçar a locker, mano. Ele não levantou o Caveira. Vai que caí. Tá deslugando ainda. É, ele sabe. Só vou ficar me arrustando já, né? Ele não vai pegar o sussurro, hein? Não, ele pegou o vande. Tá indo pro Caveira. Tem um delim. Tem palitinho? Não, caralho, não. Tem nada. Calab-se isso. É, eu vou só que você aí tá aqui. Vai pegar. Ah, ele poupou primeiro. Se ele deslugar, eu tenho um brick. Deslugou. Deslugou. Deslugou nem mim. Não, viu? Não. Tá voltando pra mim. Será que você vai ter que me curar, gente? Tá acertando. Hum, eu não sei isso na caixa d'água. Tem. Vocês querem guardar Blight agora? Puxar Blight e Nazarov? Seria... Eu tô aqui atrás. Só foco no game, meu irmão. Tenta fazer alguma coisa. Ele tá indo aí. Não, não tem mais o que fazer. Tá todo mundo machucado. Tentar passar pra salvar o Sully. Ele voltou. Aham. Vai chitar o gen. Vai dar pop. Deu pop. Se a gente poupar mais um gen aqui, nós é muito monstro. Ele voltou aqui. Me viu pro seio. Aham. Se eu caio aqui, eu desinstalo o meu jogo, velho. Eu tomo isso aqui? Não vou pular, velho. Tô com uma montagem. O melhor que nem dá pra passar das cavernas de fora. Vai fazer no join. Ah, ele sabia. Pena aí, caveiro. Como tá o caveiro? Tá, agora ele só tem nurse. A gente vai ter blight e nurse pra zaró, amiga. Cara, não é melhor meter uma nurse em azarov, em gas heavy, match com light, não? Aí o kaful e o feno não vê aí, mano. Seria melhor pra cada um. Tem que dar o quê pra cá? Quatro, quatro, três de up. Ah, não. Esse aqui não é esguiva. Melhor game, vai. Ah, o meto uma fraga aqui. Não, não. Deixa que eu vou, deixa que eu vou. Vai de quê? Vitor. Vitor? Só vai, só vai. Tem. Vou pro treinante de up. E sem corrupt. É uma play totalmente arriscada. Pra caralho. Mas é o treinante. Ah sim, só... Só bora game, vá, se eu fumo. Guardo o blight. Caralho, mano. Tu vai jogar por slug e... Botei. Mano, como que os caras jogam? Que eu não faço a mínima ideia, mano. Tá falando certo. Tá bom, então. Check. Check. Boa sorte, guys. Valeu. Let's go. Pint safe. Tem um game dentro da check com corrupt. Corrupt 1, 2, 3. 1, 2, 3? Tá. Sim. Tá uma deadzone muito grande aqui no 3. É, vão stealthando aí que eu vou passando pelo 3 aqui. Tô stealth check ainda. Tem uma passada pra 4-0. Pode ser... É... É... 3, 1, 3, tá. Ele teve onde? Aham, eu tô no 1. Já passei, já. 1. Tá. Não sei se comita, tá? Tá. Tá vindo? É um quadrigemzinho, mas não é tão quadrigem. Não veio, não veio. Tá indo no meio, tá indo no meio. Viu alguém? Sim, a gente tá no meio do mapa, no meio do mapa, no meio do mapa. Tem uma calangada aqui no carro vermelho. Ó, sobe número, talvez. Parece que ele tá vindo pro 9. Não, não, não. Tá indo pro 7. Eu vou pegar o game do meio. Ah, me achou. Vou puxar pro meio. Tá puxar pro meio, ok. Vou stealthar aqui. Peguei 9. Tá, peguei o 7. Tem a roda. Cheei 3. Peguei o coaster? É, tô 9. 9, tá. Vou cair 3. Vou ficar pro save do Vand. Acho que não chega a base, tá? Hum, vai tentar? Não, vai me pôr no 5, Nid. Ok. Ué, fundo 3, fundo 3 aqui mesmo. Fundo 3, tá. Tá do lado já. Onde você tá, cabelo? 7. Tá, depois dá uma olhada aí. Não, não vai demor. Tá, ele... Aparenta só subir o mapa. Tá indo pro meio, andando. Ah, ele tá parado pra taxar a rotação, mas eu tô top save. Ah, então fica aí. Não salva agora, não. Ele foi mais longe. Ele veio o 7. Salvei. Me cura, me cura. Dá tempo, dá tempo. Tá voltando, tá voltando. A gente já consegue. Conseguiremos com o líder. Nice. 79. Tá 57. Tá, deixa eu ver. Tá no turno lá. Não, foi no Nid. Não, vem a mim. Vem, vem, vem. Você, você, você. Eu vou poupar o 9 e já vou pegar o 8. Tá nervoso, tá nervoso. Tô pegando o gen do 3 aqui, tá? O gen do 3 não, o 5. Meio, meio, meio. O Caveira pode te ajudar aí, cara. Eu não acho que é ruim. Vem no meio, fazendo. Tá usando. Eu vou precisar de uma lanterna me ajudando depois, tá? Pra atravessar. Raiz de terror forte no meio, parte do gen. Quem tá passando? Ah, ele tá olhando. Olhou o gen agora, mas voltou. Eu tô passando junto pro save, tá? Ok. Eu passei aqui pro meu cantinho. Tô aqui, Caveira, chegando. Ah, você vai precisar. Vai te ver. Hum, queima, 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 queima. Queima pra caralho, queima pra caralho. Hum, consegui brincar. Nice, nice. Conseguiu, conseguiu. Passei 7, passei 7. Consegue continuar queimando? Fazendo meio. Fazendo meio. Fazendo meio. Tá andando. Foi. 90. Peguei um meio com isso. 90. Na real não. Pega. Mano, vou pegar um. Não sei. Consegue poupar a C? Não sei. Se ele pegar, sim. Pegou. Tá, provavelmente ele vai enganchar aqui. Não, não, não. Vai enganchar no 9 ali. 9 e 5. Vou procurar um Reinhard aqui no mundo, tá? Peguei o 3. Tem um Totem do meio que tá apagado. Temos só jogar mais 6 agora. Ele não tá aqui. Parece que ele tá descendo o mapa. Achei o Reinhard tá no 1. Tá no 1? Tá. Cara, eu vou usar meu sprint pra chegar nesse 1 aí. Tirando. Ele tá vendo 3. Peguei a Gendo 5 safe aqui. Fazendo a Gendo 1. Tô no meio do mapa. Pode vir. Faz. 40. 30 aqui no 1. Tá vindo pra mim não, hein? Tô no meio do mapa. 61. Tá. Cuidado que ele pode voltar. Não, não, não. Comitando. Voltou. Tá. Deu no 1 pro 3. Voltando pro Gendo. Tá quanto, Nish? Ah, tá 80. Quase acabando. Tá, eu vou dar uma volta na Shack e morrer fundo 1. Pega o C. Eu acabo. Peguei 5 de novo. Eu acabo. Ele foi 1? Ele foi pro 1. Foi pro 1. Foi 1. Tá. Nice. Eu vou comitar com o C. Ele virou em mim. Não, não. Tá. Tô indo pro 1 com ele. Tá 40 no meio. Vou contornar o Relyão e vou voltar pra Shack, Chase. Tá bom. Quem é a Adriana? Largo, largou, largou. Meio do mapa, meio do mapa. 60. Só não dar o pop pra ele, ô Caveira. A Adriana era o Vangio. Eu tenho caixa cheia, caixa cheia. Só dá pra ele. Eu vou ficar aqui. Se ele comitar em mim, vocês colocam esse Gen. Caixa full, checa no Gen. Tá indo pro Caveira, parece. Não, tá procurando aqui no meio. Foi virou aí, Gen. Tá no Gen, sim. Sprintei porque eu não vou arriscar. Tá indo lá pra Shack. Opa. Blincou mais pro meio. Relaxa, ele tá em mim. Gui-voi-gui-voi. Vai ter que resetar o Caveira, mano. Mano, eu tenho DH ainda. Tô bem de boa. Foi pro C? Blincando pra mim, no meio do mapa. Tá. Voltei pro Gen. Tem o Portão aqui. Perfeito, ele errou. Tô indo 3. Talvez eu possa givear. Giveou, giveou, giveou. Não, não. Comitou no Ninja. Comitou no Ninja. Comitou, comitou, comitou. Bora. Ninja, o mais longe possível desse Gen. Espera o Hit, que ele deve ter 9. Sim. Ai. Eu já vou preparar o Portão. Largou, 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 largou. Largou. Tá indo a meio de novo. Melhor ainda. Ninja, fica o Portão do 2. Fica o Portão do 2. Espera ele chegar no Seres. Não vou comitar, não vou comitar. Eu pego o Portão do 1. Tô no Portão, tô no Portão. Cara, tem que ter alguém comigo, pô. Ué, você não comitou? Não, não vou comitar agora não. Ah, tá. Eu pensei que ia acabar. Tá voltando. Tá procurando. Não dava. Tá, tá só. É que eu ia pegar o Portão. Acho que ia do. Deixa eu ver. Cara, ele ainda tá no Gen, parece. Sim, tá indo lá pro 9. Cara, eu vou pegar o 3. Vou pegar o 3 por enquanto. Pega o 3, isso. Pega o 3. Se ele vir aqui, vocês acabam aí. Tá, me achou. Ele não me viu. Ele tá dando uma acampada no Gen. Sim, ele tá me seguindo pra main cover. Volta pro Gen. Eu tô safe aqui. Tô de caixa aqui no meio. Não, no 3. Não tem info da Nurse. Vai brincar no Caveira, eu não acho. Não, não. Voltou, voltou. Fica 3, Ninja. Tá safe. Ele tá andando esperando alguém regredir. Ô, Caveira, tenta... Mano, cuidado pra não... Calma, cuidado pra não tomar hook no meio dos portões, tá? Sim, sim, sim. Eu tô enchendo o saco dele pra ele não parar o 3. Tá indo 3, 3, 3, 3. Tô saindo, tô saindo. Ficou... Blincou 1, brincou 1. Foi pro 1? Mesmo assim, eu vou sair do 3. Oitenta. Tá no meio. Cadê esse, ele? Pra ele ver? 3, 3, 3, 3, 3. Dá pra terminar, senhor? Tá, calma, eu vou ver. Cadê ele? Tá no 3, tá no 3. 3, Ninja. 3, 3. Tá, tô vendo, tô vendo, tô vendo da minha tela. Eu tô stealth, tô stealth aqui. Ele tá procurando Ninja 3, tá? Eu tô indo por 1. Se ele não brincar agora, ele tá mojento. Eu vou abrir 1, eu acho. Ele tava começando a volta. Tá vindo pra mim. Caveira tá abrindo 1. Caveira tá abrindo 1. Tá indo 1, tá indo 1. Tá indo 1. Abre 2, Ninja. Abre 2. Abre 2. Achei o Noede, tá no meio do mapa, eu vou tirar. Não, não. Vai 2, Sari. Vai 2, Sari. Vai 2, Sari. Vai 2, abrindo 2. Tá indo. O Caveira tem DH, né? Ainda. Tá. Abrindo 2, abrindo 2. Nice. Consegue? Eu tenho um break, se ele não pegar. Cara... Dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Vem, vem, Sari, vem, Sari. Olha, tem spot. É hatch onde? Hatch onde? Hatch check, hatch check, hatch check. Vamos, porra. Só sai os dois, só sai os dois, sai os dois, sai os dois. Nice, caralho. Vamos, porra. Puta que pariu, velho. O quanto eu amo vocês. Escutem bem, seus filhos, toma puta. O quanto eu amo vocês, não tá inscrito. Calma que o Caveira vai dar 3-6 ainda e vai pegar hatch, velho. Guys, qual é o pick? Tira, sério. Ah! Fique sabor. Calma, 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 vem, Caveira! Vem, Caveira! Dá um 3-6. Ele tá andando. Andou, galera, andou, andou. Nice, velho. Qual é o pick do G7? Gleg? Acho que é uma boba, chama um pirâmide pra garantir 7 rooks, velho. Cara, a gente testou tudo ontem, na porra do G7. O melhor foi... Demogorgon. Pirâmide. É, foi pirâmide, Demogorgon e... Não sei, cara, eu acho que eles vão de demo. Demogorgon. Eu acho que eles vão de demo. Tá, agora é o... Quem começa é o final? Agora é? Não, é você e o surf. Tá. É o melhor cenário do mundo, pra mim. A gente, deu dois flashs comigo sendo tonelado, cara. Sim, você não tinha nada. Não tinha nada. Um BL, foda. Jogaram muito com isso. Ah, caralho. Salvamos. Não lembro. É o mesmo ping aí. É, então. Eu vou jogar super safe aqui. Tomamos 4k, porra. Com a União Europeu, a gente tava bem no iniciozinho do time. Ah, todo mundo... Acho que eu tô... Tô 9, tô 9. Não, tô 9. 9, sim. Corrupt aqui, né? Corruptizão 9. Vou afundar meu... Corrupt e o 8 também. O 8 e 9. Tendo pro G7 já. Não vejo o quê. Praga, praga. Pegou o poder já. Pegou o poder já. Ok. Quando deve, se a main tá open. A Plague tá no 5, eu acho. Tá em cima do Rei Leão. Passou pra main. Sim, ela... Tô no lugar certo. Tá vindo 9. Eu tô dando W pro 6, tá? Vou dar a volta nos carros. Corrupt 9, corrupt 3. Peguei o G8. Peguei main build. Peguei main build. Me viu, me viu, me viu. Peguei 5. Tá 5. Só saí do corrupt 3, 9. Tô voltando um 8 pro 9. Tá, 2 tá open. Tá em você mesmo, Nindy. Peguei 2 aqui. Tá em main. Acho que o Nindy está na volta. Tá em check, 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 check. Ok, veio pra mim. Eu vou ter que afundar meu WP1. Vou pegar check. Vou dar um trelly. Tô pegando 1, velho. Gênero do G7 tá 40. Tá lá na porta. Virou aqui. Ah tá, é o G3 barra 2. Vou pegar ele. 3 barra 2. Comigo mesmo. G5 Sari tava. Peguei. Quebrou? Tá indo pro 4. Cara, ele já vai perder o poder. Porque não é possível. Ele pode estar com a Dawn Rush de aumentar 20 segundos. Calma. Eu tenho um pallet no meio, mas eu vou tentar chegar no 2. Nice. Ah, é tão meio. É nato indo 2. Eu acho que eu caio, não tem nada aqui. Perdeu o poder. Não tem um pallet, ele perdeu o poder, sim. Nice. Vou deixar a 799, tá? Tem um pallet do lado do G3 também, se você chegar. É, eu preciso de tank pra eu sair daqui. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô do lado. Tô chegando, tô chegando aqui. Tá. Nice, ninja, nice, nice, você jogou muito, moleque. Virou em mim, virou em mim, virou em mim. Main build de 9-9. Tô, amém. Tá comigo no 2. Eu te reseto, Sari, eu te reseto. Vai pegar poder, poder, poder. Pegou poder de novo. Você pop a M5 aí ou, Caveira? Ah, bora resetar no meio. Comitou, Caveira? Eu tô na main, eu tô na main pra te curar. Tá comigo, eu tô indo pra check com ela. Perfeito, perfeito. Já olho o deadlock. Que que é isso, cara? Você pega 2 lá, Caveira? Eu vou confirmar, vou confirmar. Comigo na check. Eu vou curar o Sari antes. Já não vi quanto tempo ficou de poder, mas... É verdade, ele tem Thanato, né, mano? Se pá não, tem noé out. Comigo na check. Deadlock. Não acho que é noé, eu acho que é noé out. Peguei o que? 3, 2 aqui, mano. Tô aqui. 3, 2, tô indo pro 1, então. Tô indo pro 3. Vou pegar pro Caveira. 3, barra 6. Sim, sim, eu já saí de lá. A check tá dropada, tá? Ele não quebrou. Peguei 1 aqui. Tô indo pro 6, mas talvez eu caia por causa do poder. Aí eu caio, dead zoning. Eu caí canto 6, barra 9. Deixou. Tá, qual o gen que tá 9, 9? Da main? Main build. Ok. Não tem o que fazer mais. Enganchou 6. Tá, gen 1, 2, main, 6, 3. Vai bloquear a main. É isso. Ele tá com poder ainda, ele tá indo lá pro 8. É, 40 no 1. Tô sem visão. Talvez perca o poder já já, tá? Tá muito tempo. Deixou. Não tem mais gen aqui, né, mano? Cara, a parte boa é que ele não tem mais poder. Acabou o high de terror. Não tem mais poder. Só vez, só vez, só vez. Oh, acho que o gen Z é tu daí. Tem que sair daí, tá? Tem que sair daqui? Então eu tô indo pro check. Você consegue terminar ou seria? Não sei se eu consigo sair daqui, viu? Eu vou ver se tem scorer, tá? Peguei o 9. Tá o 9. Tá o 9. Ah, não tem scorer. Vou 9 com o caveiro. Isso. Tá, ele tá comigo no 3 aqui. Ele é 9 com o caveiro, tá? Ainda main tá 9, 9 ainda. Sim, confio. Pode pegar a dupla aí que eu já vou afundar meu dobro pra mim. Acho que eu chego na paleta da check. Boa, ninja. Nice. Calma aí. Meu Deus, cara. Tá achando que deu de Estados Unidos? Vai se fuder. O 9 tá com 40, tá? Me largou, me largou, me largou, me largou. Ih, viu pra onde? Me largou, tá indo bem do mapa, bem do mapa, bem do mapa, bem do mapa. Vou dar pré-lívio daqui, caveiro. Eu vou pegar info dele, joão. Entenda aí. Eu tô meio do meio do mapa. Resetando 3, 3, 3. Não tem info da play. Vem, pera. Não, foi no caveiro, foi no caveiro, foi no caveiro. Ele quebrou o check, tá? Tá, desprint, desprint com 8. O 8? Eu pego de volta o gen. Aham. Ele vão me falar, cuidado. O gen lá do 9? Ficou 50. Vou pegar de volta. Tá comitando, caveiro? Aham, tô na main já. Ele errou o nome. Ah, 10, eu tô chegando no 9 pra ajudar. Ele voltou, voltou, voltou. Voltou, já dei pré-lívio, já dei pré-lívio. Então eu vou pegar o gen do 3, do lado da check. Tá. Ó, o gen é 9, 3 e 8, tá? 9, 3 e 8. Fazendo 3, fazendo 3. Enquanto vocês estão fazendo gen, eu vou tirar o topo. Sim, sim, quem tá tem 9, tá? Ah, me viu no meio do mapa, vou puxar pro caminhão. Tá comitando. Tá indo pro 9. Ativa a BL no caminhão, no vault? Não, 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 só ativa na escadinha. Tá comitando ainda, guivou, 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 foi 3, foi 3. Faltam 4 totens. Tá, eu tô tirando o totem do 9, só pra garantir. Eu acho que é no e-out, cara, eu acho que é no e-out. Pegou o poder 2, tá indo 3. Cara, tem chance dele... Me achou, me achou, me achou no... Tá, o gen do 9 tá calmo. Eu tô aqui. Tá quanto, tá quanto? Eu tô correndo 2, correndo 2. Ah, 60, 60. Eu posso ir ajudando? Não, eu vou, eu vou, eu vou. Tô passando o meio do mapa, tô indo pro 2. Vou lá pro 1. Isso, comitando, comitando, comitando. Comigo no 2. É 90 aqui. É, exportou o 9 e 6, tá? Caralho, exportou um bosta. Eu vou acabar caindo, vou acabar caindo pro 2. Tá mandando muito nas chase, mano. Caralho, jogou muito, não, jogou pra caralho. A gente palpa 9. Cara, talvez... Eu aviso quando acabar o no e-out. Eu tô calculando, tô calculando, tô calculando, tá safe. Ele deixou 2, ele deixou 2. Talvez ele venha pra cá, que ele regrediu o game. Portão 3 e 9, mano. Ah, ele tá indo pro meio do mapa e... É isso. Tô calango 6. Eu tô fora da meia. Eu tô indo pro save aqui, bem de boa. Ele tá no... No Rei Leão, tá indo pra mim. Falta 10 segundos, 10 segundos o deadlock. Não dá tempo, ele tá com poder. Será que ele tem... Mano, vamos ver se ele tem pop, vamos descobrir o pop. Tá calango, né, sério? Sim, tô testando. Tá, acabou o deadlock agora, vê se tem pop. Consegue ver? Não consigo. Eu não acredito que ele não tá usando o parque de gente de game. Eu acho que é no e-out. Eu acho que é no e-out. Eu acho que é no e-out. Sim. Ele, coração que ainda, gorfou no gen. Não tem pop, não tem pop. Consegui ver. Uhum. Tá, você... Tá. Cara, eu posso clicar no gen. Tem coração ainda? Não, só popa, só popa, só popa. Ele tá indo 3, ele tá indo 3. Calma, não popa ainda, não popa ainda. Calma, calma. Ele voltou. Tá, popa, 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 popa. Popa, popa, popa. Tô no portão do 3. Portão é onde? No e-out, ativei já. 3 e 9, 3 e 9. Um e-out, um e-out. 24 segundos. Não tem no e-out. Ah, eu só sumi, não tá em mim. Não tem no e-out. Vou me resetar aqui no 4. Mano, eu vou sair daqui. Se todo mundo sumir, vocês podem colocar o ninja pra abrir o portão tranquilamente. Ele me viu, me viu 3, me viu 3 já. Eu vou me posicionar no portão do 3 já, Vand. Fechou. Vou tentar, mano, vou tentar usar meu Belly no Rei Leão, cara. Esse é melhor. Eu vou ficar pra pegar o 9, tá? Tá, eu vou ficar pra ver o que eu faço. Se eu dou assistência ou vou portão seu. Mano, tá abrindo já? Tá abrindo 3? Fechou, fechou, perfeito. Eu chego no portão, eu chego no portão. Tô chegando no 3 também. Abrindo 3, abrindo 3. Tá abrindo 9. Bellyzão dos irmãos? Cara, eu acho que dá tempo, não sei. Dá quantos? 60. Dá tempo, dá tempo. Dá tempo, sim. A gente faz um tanque foda aqui e vamos ver se não dá tempo. Não, você tá aberto. Foi explodido, moleque. Foi explodido. Vamos, caralho. Vamos, corre. Caralho. Dois ganchos. Cutscape nessa bola. Eu amo vocês, cara. Mano, vocês são muito bons, velho. É absurdo. Vocês são muito bons, velho. Acha a calça cada um e deixa eu chutar. Por favor. Vai. Caralho, mano. Vocês são muito bons, velho. Que porra, sabe? Ele changei duração roxo mesmo, velho. Cara, foi 20 a 4, não foi? Não foi?